Por isso que a seleção brasileira tem um distanciamento muito grande em relação a esses caras, ao torcedor brasileiro. A gente não dá muita bola com a seleção como dava antigamente, né? Jogando conversa adentro com José Trajano. Fora da caixa. José, que personagem da história brasileira teria feito ainda mais sucesso se na época dele tivesse o Twitter? Teria que ser um palastrão, né? Um texto assim, rápido, né? Escrever rápido, né? Tem muita gente que era rápido no gatilho, porque o Twitter agora é meio rápido no gatilho, né? Tem um limite de palavras, né? Mas, por exemplo, Enfio teria muito mais sucesso ainda. Ivan Lessa é muito mais sucesso ainda. Mas vamos mais pra trás. Pode ser João Antônio, vai. Nosso queridíssimo escritor João Antônio, do Malagueta, Perus e Pacaná, que era o mestre das suas palavras, fragilidade e tal. Tá, eu fico com o João Antônio. Se você pudesse silenciar uma conta no Twitter hoje, qual seria? Não, não sou censor. Não gosto de silenciar ninguém. Mas tem horror nas contas da família, né? Da família do Capitão Corona. Ele e os filhos. Se eu pudesse silenciar... Não é pra silenciar como censura. É porque eles espalham fake news. Que é uma coisa danosa e faz muito mal pra todos os brasileiros nesse momento. Todos os meus momentos. Zé, o que você faria hoje se você assumisse a direção de um canal esportivo no Brasil? Já assumi e não quero mais pra mim. Foi um bom tempo da minha vida. Talvez um tempo mais forte profissionalmente. Tenho orgulho de ter criado aqui no Brasil com outros companheiros da ESPN. E foram 21 anos de batalha, de sofrimento. Também de muita alegria, de muita conquista. De formador, de muita gente legal que hoje tá aí. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, eu preferiria fazer uma coisa mais petit comité. Com alguns velhos amigos, né? Eu li a cambada velha. Fazer um canal assim de... Olha, me dê uma madrugada. Me dê um canal pra eu fazer a madrugada. Pra contar histórias com essa turma velha. O que o jogador de futebol brasileiro precisaria hoje, Zé, pra aprender com o futebolista de ontem? Primeiro tem vergonha na cara, né? Quem a gente viu agora esse manifesto, se é que pode chamar de manifesto, são os covardes, né? Não eram outro mundo, né? Às vezes, esses grandes jogadores de antigamente não ficaram tão ricos como esses jogadores de hoje. Não foram jogar fora, não se distanciaram do povo brasileiro. O que tá acontecendo hoje é que você sai jovem, vem numa camada pobre de uma população, tem a oportunidade de ganhar dinheiro e muito dinheiro, vai pra Europa, ganha muito dinheiro e fica distante do povo, né? Do verdadeiro torcedor. Por isso que a seleção brasileira tem um distanciamento muito grande em relação a esses caras que estão... ao torcedor brasileiro. A gente não dá muita bola com a seleção como dava antigamente. O que o jogador de ontem não tinha que o jogador de hoje tem, Zé? Operação de menisco. Quem operava menisco antigamente tinha carreira interrompida. Coisa em meia hora que opera o menisco, uma semana depois do cara estar jogando. O melhor do Brasil é... A Tijuca. O pior do Brasil é... O bolsonarista. Jogando conversa dentro com José Trajano, mandaram te perguntar. Fala mais, e essa é básica. Fala mais do seu novo livro que acabou de chegar e fico muito emocionado de ver a sua emoção ao saber que quando a gente começou... Um pouquinho antes da gente começar esse papo, você estava trazendo sua nova obra. Conta um pouquinho sobre ela, Zé. Que é uma história que se passa entre 1938 e 62. Entre a criação do Estado Novo e até 62, um pouco antes do golpe militar dos anos de chuva. Aí inclui nesse clipe de justificador cinco copas do mundo. Eu digo, sem nenhuma modéstia, sem falta modéstia, dos quatro, esse aí é o melhor. Qual a pior pessoa que já dirigiu o Brasil, Zé? Ah, está dirigindo ainda. Está dirigindo ainda. Esse capitão Corona, capitão cloroquina, que é uma aberração. Aberração. É genocida, completo. Qual a porcentagem de culpa do PT na eleição de Jair Bolsonaro em 2018? Culpa é relativa. A culpa foi ter caçado a possibilidade do Lula ser candidato. Se o Lula tivesse sido candidato, talvez esse desastre do Bolsonaro não tivesse acontecido. Uma resposta que cabe para qualquer pergunta, Zé. Nada a declarar. Uma pergunta para quebrar o gelo numa entrevista. Olha, eu tenho um compromisso daqui a pouco, vamos encerrar já aqui. Agora, uma pergunta para acabar com a entrevista agora. Ô Mauro, em quantos lugares você trabalha? Jogando conversa adentro com José Trajano, na lá. Copa América 21 ou Eurocopa 21? Ah, Copa América é uma cintia, uma vergonha, não precisava ter. Porque tanto da Copa América nesses últimos anos, não estou falando nem essa maldita Copa América aqui no Brasil, em plena pandemia, com número de mortos chegando a 500 mil mortos. Não, eu. Rio ou São Paulo? Ambos os dois. Maracanã ou Pacaembu? Ah, não, é em Maracanã. Leonel Brizola ou Lula? Brizola. PDT ou PT? Entre o PDT de hoje e o PT de hoje, fico com o PT. Cartão verde ou linha de passe? Ambos os dois. Pode ficar em cima do muro? Claro. Eu sou moreteiro. Messi ou Cristiano? Messi. O doutor Sócrates ou Reinaldo fora de campo? Com o madrão, com o doutor. Fico com o Sócrates. Aqueles olhos verdes ou aquela camisa vermelha? Como eu acabei de receber o meu livro, Aqueles olhos verdes, o que eu estou vivendo muito ele, que eu estou muito emocionado, acabei de receber, vou até te mostrar. Mostra. Era um gancho para isso, não tem coisa mais gostosa que receber o livro que a gente faz na mão. Como você é um filho que chega, né? Fiquei muito emocionado com essa foto aqui que é da Fazenda, da meu avô, onde ele era administrador. Então, nesse momento, Aqueles olhos verdes. A Fazenda Tchau.